Perdera... Uh! Hoje eu tô crocante, eu tô sensual Eu tô empoderada, tô fora do normal Acabei saindo do cativeiro Eu tô daquele jeito Eu tomei Catuaba, misturei agora com justi Eu tô na pegada e já tô afim Te dá uma surra de bumbum, bumbum, bum, 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 bum Vou dar uma surra de bum, 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 bum Vou dar uma surra de um bum, 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 bum Vou dar uma surra de bum, 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 bum Não dá uma surra de bum 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 Hoje eu tô crocante, eu tô sexual, tô empoderada, tô fora do normal Cabeça aí do cativeiro, tô daquele jeito Eu tomei tatuaba, estou andando com gin Eu to na pegada, e pode vir que eu to afim De dar uma surra de bumbum, bumbum, bumbum Dar uma surra de bumbum, bumbum, bumbum Vou dar uma surra de bumbum, 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 bumbum Bumbum, 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 bumbum Dar uma surra de bumbum, bumbum, bumbum Bumbum, 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 bumbum Dar uma surra de bumbum, bumbum, bumbum Vou dar uma surra de bumbum, bumbum, bumbum Dar uma surra de bumbum, 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 bumbum Bumbum, 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 bumbum